Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo incrível desse canal Hoje nós falando sobre relacionamento cristão, sobre vida com Deus e mais umas coisitas aí Então se você gosta desse tipo de assunto, eu peço que você se inscreva nesse canal Que você já vai deixando o seu like, que me ajuda muito O YouTube entende e recomenda esse vídeo pra mais pessoas e os meus conteúdos E assim a gente consegue abençoar o máximo de vidas que a gente puder No vídeo de hoje o tema é Alma Gêmea, você já encontrou a sua? Ah, e uma coisa, antes de você continuar assistindo esse vídeo Deixa aqui seu comentário dizendo pra mim o que você quer ver por aqui no canal Que agora eu tô voltando com tudo e eu quero gravar muitos conteúdos pra você Então eu espero que você deixe seu comentário que vai me ajudar muito, fechou? Esse vídeo foi inspirado por uma perguntinha que eu recebi que diz o seguinte Carol, uma amiga me disse que eu continuo solteira porque eu não encontrei a minha alma gêmea Esse ano faço 30 e nem cheguei perto de encontrar um rapaz que eu goste É verdade que cada pessoa tem a sua alma gêmea? O que a Bíblia diz sobre isso? Quem nunca sonhou em encontrar a sua alma gêmea? Aquela pessoa que vai te completar em todos os sentidos e te fazer feliz pro resto da vida Eu não sei você, mas quando eu era adolescente eu super acreditava nisso E muita da minha crença vinha influenciada das revistas que eu consumia de adolescentes Nos filmes, nas séries, nos livros românticos E aquela coisa toda que inflamava o meu coração e me fazia suspirar Acreditando, crendo, tendo fé de que um dia eu ia encontrar a minha alma gêmea E eu era super cativada, principalmente quando eu via aqueles tópicos, né, nas revistas 10 sinais que você encontrou a sua alma gêmea 3 passos pra você encontrar a sua alma gêmea Como atrair a sua alma gêmea E por aí vai Só que eu tenho uma notícia pra te dar Não importa o quanto você procure Aliás, nem você e nem ninguém A sua alma gêmea nunca vai ser encontrada Sabe por quê? Porque ela não existe Ai, Carol, quem garante isso? Você tá enfiando uma flecha no meu peito e me fazendo desistir de encontrar a minha alma gêmea? Não, não, não Hoje, nesse vídeo, você vai entender biblicamente Por que a tua alma gêmea não existe E por que você deveria parar de procurar A Bíblia não diz nada a respeito de uma pessoa exclusiva pra nós E nem de uma alma que precisa da outra pra ficar completa Mas sim de pessoas e almas que estão unidas num só corpo onde Cristo é a cabeça E em um único espírito que é o Espírito Santo de Deus E é bem diferente do conceito de alma gêmea que prega que nós só seremos verdadeiramente felizes Se nós encontrarmos o grande amor da nossa vida E que somente ele poderá nos fazer felizes E a Bíblia diz que nós podemos sim encontrar felicidade De várias formas com as pessoas que estão em unidade com o Espírito Santo O conceito de alma gêmea pode até parecer bonito e romântico E faz a gente suspirar em nosso coração Pra acreditar que a gente um dia vai encontrar a nossa metade O nosso amor Mas ela faz com que muitas meninas e muitos meninos cristãos Acabem se deixando levar pelo contexto de que de repente ele tá dentro de um namoro Ela está dentro de um namoro E aí de repente teve uma discussão com o teu parceiro Ou até mesmo dentro do casamento E aí você começa a duvidar, começa a se questionar E começa a dar abertura na sua mente Pra que venham pensamentos do tipo Será que essa é realmente a minha alma gêmea? Será que é a minha metade? Porque se ele realmente fosse a pessoa que me completa Eu não estaria vivendo isso Eu não estaria tendo essa discussão Não estaria acontecendo esse problema E você não tem noção do que o inimigo pode fazer Quando você acredita nessa mentira Uma pessoa decepcionada ali de repente com o seu companheiro Com o seu esposo Pode começar a levar a ideia A nutrir pensamentos de Poxa, se a gente colocasse uma terceira pessoa Então que é a alma gêmea certa Pra trazer essa completude pra dentro do relacionamento Talvez fosse uma escolha mais sábia se fazer E aí você vê como hoje os relacionamentos Estão se deixando levar pra essa questão do trisal Né, esses relacionamentos com outras pessoas Relacionamentos abertos E contextos de relacionamentos Totalmente fora dos padrões Que o Senhor tem pra nós Vou contar um testemunho aqui pra você bem pessoal Logo no início do relacionamento Do meu casamento Quando eu e o Gustavo Nós tínhamos algumas brigas Algumas discussões que é super normal Dentro do casamento O inimigo lançava algumas setas Algumas mentiras sobre a minha mente Me fazendo questionar se realmente o Gustavo Era a pessoa adequada pra mim Né, ele vinha com pensamentos assim Nossa, se você estivesse casado com um fulano Com um ciclano Ou tendo a tua cara metade A tua alma gêmea Com certeza você não estaria passando por isso Nossa, se você estivesse com fulano de tal Será que ele trataria você assim? Gente, isso são mentiras do inimigo Ele é o pai da mentira Ele que tem o poder de enganar E você levar uma crença dessa Da tua alma gêmea Vai te fazer caminhar por um caminho muito errado E longe daquilo que realmente Deus tem pra você E longe daquilo que é real Que é santo, que é sagrado Que é o casamento E além disso, o conceito de alma gêmea Ele é muito injusto com a pessoa que você vai escolher Pra subir ao altar com você Porque você vai estar colocando um fardo Sobre aqueles ombros Onde ele vai ter que atender Todas as suas expectativas E necessidades emocionais Coisa que ele nunca, jamais Never Poderá fazer Somente o Senhor É capaz de suprir Todas as nossas necessidades E esse mito sugere Que o casamento Gire em torno de mim Eu preciso encontrar alguém Pra me fazer feliz Eu preciso encontrar alguém Que suprar as minhas expectativas Eu preciso De alguém Que suprar as minhas necessidades emocionais Que me entenda Que me ame verdadeiramente E que realize todos os meus desejos E casamento não é isso Casamento é você encontrar alguém Que você possa fazer feliz Alguém que você possa entender E amar verdadeiramente Além das suas qualidades E com os seus defeitos Na carta de Efésios Paulo dá um grande exemplo disso Dizendo pros homens Pros maridos Que eles devem amar as suas esposas Como Cristo amou a igreja E dar a sua vida por ela Como é que pode existir Alguém perfeito Que vai suprir Todas as suas necessidades Ou você ser a pessoa perfeita Pra alguém Que irá suprir as necessidades De alguém Sendo que nem a palavra Diz que nós somos perfeitos Olha só o que ela diz Em Eclesiastes 7,20 Todavia não há Um só justo na terra Ninguém que pratique o bem E nunca peque Não caia nesse mito Da alma gêmea Deus quer sim Que você se case Deus quer sim Que você encontre A pessoa adequada Pra você Que juntamente com você Vai nutrir um relacionamento Pra que vocês tenham Um casamento saudável E nunca que essa pessoa Seja o centro do relacionamento E que vá satisfazer Todas as suas necessidades Mas que ambos venham Se esforçar Pra fazer o outro feliz Cuidado pra não se deixar Ser influenciada Durante esse tempo de espera Pelos roteiros Das séries Dos filmes de comédia romântica Que ainda Que sejam bonitinhos Não tem nada a ver Com o que a palavra de Deus Diz sobre os relacionamentos Não faça da tua busca Por um relacionamento Um altar de idolatria Lembre-se que os idólatras Não herdarão o reino dos céus Que o Senhor tem algo Muito além do que você imagina Do que você espera Mas pra isso Você precisa acreditar No que a palavra diz A respeito dos relacionamentos No que o Senhor tem pra você E buscar nele A tua alegria A palavra de Deus diz Quando você faz do Senhor A tua fonte de alegria Ele concede Os desejos do seu coração Então não se deixe ser enganada Por essa mentira Por esse mito O inimigo ele veio pra matar Pra roubar E pra destruir Mas o Senhor veio pra trazer vida E vida em abundância E você pode sim Viver essa vida em abundância No seu processo de espera E não só quando você estiver Dentro de um relacionamento Então esse foi o vídeo de hoje Eu espero que você tenha gostado Que você deixe seu comentário Sua curtida aqui Que me ajuda muito E lembre-se de mandar esse vídeo Pra alguém Pra uma amiga Pra um amigo Que também tá passando Por essa fase de espera Tá bom? Te vejo no próximo vídeo E tchau! Ah, e depois de você terminar De assistir esse vídeo Procura lá no Google Da onde que surgiu O conceito de alma gêmea Ele foi criado por Platão E tem uma história bizarríssima Que eu espero que te faça De uma vez por todas Desistir dessa ideia de alma gêmea